Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Este é o canal do professor Giovanni Soldera. E o vídeo de hoje vai ser para falar para vocês o vôleibol do zero. Hoje eu vou contar a história do vôleibol e também quero mostrar para vocês tudo, mas tudo realmente sobre esse esporte maravilhoso. Mas antes de eu falar sobre o vôleibol, deixa eu falar sobre a minha história. Eu sou professor de educação física desde 1996, tenho especialização em educação física escolar e daqui a seis meses serei especialista em vôleibol. Ou seja, eu terei uma pós-graduação em vôleibol aqui no Brasil. Eu também sou treinador de vôleibol desde o ano de 1998. Fui atleta de vários clubes no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia e no sul do país. Além disso, tudo que eu estou mostrando para vocês e falando, eu também fui avaliador técnico da Superliga de Vôleibol. O que é ser um avaliador técnico? Ser avaliador técnico é você trabalhar com estatísticas e também você avaliar tecnicamente o atleta no decorrer de uma partida. Eu atualmente sou árbitro da Confederação Brasileira de Vôleibol desde 2007, atuando aí em vários circuitos nacionais e também em alguns campeonatos brasileiros de seleções. Pois muito bem, eu quero convidar vocês a estar olhando o site do meu curso, que é o www.tudosobrevôleibol.com O link do curso está na descrição e você vai ter mais conhecimento sobre vôleibol. Vou falar sobre a história do vôleibol. O vídeo de hoje vai te mostrar a história do vôleibol, as principais regras deste esporte aqui e também algumas curiosidades que você precisa saber. Então você que é um atleta iniciante e também para vocês, profissionais de educação física e técnicos de vôleibol, Este material aqui é um material muito bom para você passar para os seus alunos em sala de aula e também para você somar com este conhecimento aqui e transmitir na faculdade, cursos online, enfim. Aproveitem bastante e vamos viajar dentro da história e curiosidades do vôleibol. Ok, pessoal. Estamos aqui para falar um pouco sobre a história do vôleibol. E o vôleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. O seu criador foi o estadunidense William George Morgan. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1942. Na época, Morgan era chefe da educação física da Associação Cristã de Moços, a ACM, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete e, pouco depois, tornou-se o vôleibol. Cinco anos após a sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e, mais tarde, conquistou outros países do mundo. Na década de 40, o vôleibol já era conhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, foi fundada a Federação Internacional de Vôleibol, a 5B, em Paris, na França. Esse órgão é, até hoje, responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com este esporte. Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de vôleibol para homens na Tchekosnovak, no qual a Rússia saiu campeã desse torneio. Três anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o vôleibol para mulheres, com vitória para o Japão naquele ano. A partir de 1964, o vôleibol se tornou um esporte olímpico, o qual permanece até os dias atuais e, hoje, ele possui muitas equipes e adeptos no mundo. O vôleibol no Brasil é um esporte muito conhecido. O jogo chegou ao país no início do século XX. Inicialmente, era considerado um jogo para meninas, mas, com o passar do tempo, isso foi mudando. Vale notar que, em 1984, o time de vôleibol masculino brasileiro ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E esse momento foi um grande passo para disseminar essa modalidade entre homens e mulheres aqui no Brasil. Eu quero destacar, nessa competição e dessa geração de prata, alguns nomes aí que, de repente, são bem conhecidos, como Renan, Montanaro, Bernadinho, o próprio William, que era o grande levantador dessa seleção. Nós temos ainda o grande Badá e o nome do Bebeto de Freitas, que era o técnico dessa seleção. Além do Amaury também, aqui que está com a número 8, o grande Amaury. E essa seleção, ela realmente foi o divisor de águas dos grandes feitos do vôleibol no Brasil. No dia 9 de agosto de 1992, ele ficará para sempre na memória do torcedor brasileiro. Há exatos 21 anos, a seleção masculina de vôlei conquistava a primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil em esportes coletivos. Este feito foi acontecido em Barcelona. O time, então, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, fez o país acordar mais cedo para acompanhar a final contra a Holanda. Sem começar a competição entre as favoritas, a equipe verde e amarela conseguiu uma campanha irretocável, com apenas 3x7 perdidos em todo o torneio, e que determinou com a vitória por 3x7x0 sobre os holandeses. Aqui, também marca uma grande geração do vôleibol, e o vôleibol do Brasil passou a impor um sistema de jogo na qual foi admirado por todas as seleções do mundo. E esta equipe aqui, ela mudou o vôleibol mundial. As equipes... O técnico José Roberto Guimarães implantou um sistema que fez com que alguns atletas... Aqui eu vou destacar os atletas que participaram dessa campanha, que foi Maurício, Talmo, os dois levantadores, Marcelo Negrão, Janelso, Jorge Edson, Dante, Giovanni, Paulão, Pampa, Carlão, que era o capitão, Douglas Fiarotti e Amaury. Amaury, ele é um remanescente da geração de Prata, assim como o Carlão. O que eu destaco aqui é que o jogador Carlão e o Marcelo Negrão eram atletas que variavam dentro das posições. E eles atacavam tanto na ponta, como pelo meio e pela saída de rede, ou hoje mais conhecido como oposto. Então, a forma de jogar dessa seleção foi primordial para que ela conquistasse essa medalha e os atletas não conseguiam, os atletas adversários, as equipes adversárias não conseguiam acompanhar o vôleibol do Brasil. E após isto aí, a seleção passou a conquistar vários títulos da Liga Mundial, do Campeonato Mundial, e também mais duas medalhas olímpicas de primeiro lugar, de ouro, mais uma de prata e outra de bronze, no masculino. No feminino, também tivemos conquistas significativas, né? Podemos destacar as atletas Ana Moser, Fernanda Venturini, Ana Paula, Márcia Fu, Fofão, Virna, Ilma e Leila. Foram as atletas que conseguiram fazer com que o Brasil elevasse o seu vôleibol e chegando então a conquistar a medalha de ouro, né? Nos jogos de Pequim e Londres, né? Então, o Brasil aí consagrou a sua hegemonia e o vôleibol feminino também cresceu muito após aquela conquista do time masculino em 1992. E o vôleibol no Brasil passou a ser referência mundial. Vamos ver agora algumas curiosidades sobre o vôleibol. Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída por uma câmera de bola de basquete coberta de couro. Hoje, ela é geralmente mais leve e feita de couro sintético. A primeira quadra de vôleibol tinha cerca de 15 metros de comprimento por 7,60 de largura, muito semelhante a uma quadra de beteca atual. Hoje, ela mede 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. A primeira rede de vôleibol possuía uma altura de 1,98 do chão até o gordo superior. Atualmente, ela é colocada 2,43 para o masculino e 2,24 para o feminino. Isto com as categorias acima de 17 anos. Ok? Acima de 16. Inicialmente, a rede tinha um cumprimento aproximado de 8,3 metros. Já hoje, ela possui 9,5 a 10 metros de comprimento, dependendo do ginásio e do local. E, no dia 27 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Vôleibol. É isso aí. Eu quero convidar você no próximo vídeo. Que você já fique atento. Eu estarei falando sobre os posicionamentos em quadra e sobre o sistema de jogo. Não perca. Vai estar bastante mido, simplificado. E você vai gostar. E você vai gostar.